Bom dia, pessoal! Hoje eu vou dar uma volta aqui, ó, dentro do meu espaço do orquidário pra você que é novo aqui no canal conhecer, passar dica pra você acabar com aquele mato que fica nascendo aumentar a umidade ambiente pra suas orquídeas, tá? Então acompanha aqui até o final vou estar mostrando aqui pra vocês observa que aqui pro lado de fora do orquidário a gente cobriu tudo com pedra brita, tá, gente? isso evita aquela montoeira de mato que fica nascendo porque aqui nascia muito mato e tinha que ficar fazendo a manutenção sempre e agora com a pedra brita isso não vai acontecer mais ficou uns pequenos espaços ali que tem uns canteirinhos que ficou de terra mesmo mas o resto é tudo coberto com pedra brita o espaço aqui do meu orquidário, ó, é 10 metros de comprimento por 6 de largura 2,5 metros de altura, tá, gente? e é aqui que eu cultivo as minhas belezuras olha que lindo, tá, ainda florida aqui e o fator umidade ambiente, gente saibam vocês que essa pedra brita que tem aqui no chão ajuda demais a tá segurando a umidade ambiente aqui dentro do espaço do orquidário pras minhas orquídeas, tá? quando a gente molha, demora mais tempo a secar o chão por conta da pedra brita que tem aqui por cima quero mostrar aqui essa floração que tá a coisa mais linda olha pra isso, gente que coloração bonita deu uma chuvinha ontem e aí as orquídeas estão assim, molhadas, tá? muito bonito, ó duas flores abertas sendo cultivadas na bolacha já quero aproveitar que eu tô mostrando aqui o espaço do orquidário pra você que tá pensando em fazer um cantinho aí pras suas orquídeas quer começar a cultivar já quero deixar a indicação do site pra vocês bem seguro pra você tá adquirindo as suas capeléias suas orquídeas tá? que é o comprarorquidia.com vão lá pra vocês verem que tem uma variedade bem grande lá no site precinho maravilhoso, tá, gente? olha aqui tá com a floração linda ali tem mais um cacho pra abrir maravilhoso, né? então, gente colocar essa pedra aqui não foi só colocar por colocar tem as suas vantagens, tá? aumento na umidade ambiente evita que nasça muito matinho olha essa que coisa linda, gente da telha maravilhosa maravilhosa também ela tá bem bonita já de raiz, ó as duas da telha tá com flor ó a outra aqui tá com caixinho de flor também coloração dela bem bonita essas aqui são as minhas denfal, tá? olha a coloração dessa aqui essa daqui que eu acho que vocês já estão até cansados de ver porque a floração dela nunca acaba quando tá acabando tá vindo mais esse aqui é o dendróbion caizar coisa linda essa daqui é a primeira floração tá? quando abrir eu vou tá mostrando pra vocês cultivo no cachepô de madeira é um dos cultivos que eu mais gosto ó tem muitas no cachepô de madeira tá, gente? pra quem vai cultivar assim em ambiente aberto é muito bom por conta da ventilação que passa pega chuva seca bem rapidinho não tem problema com excesso de umidade tá super recomendo pra vocês vaso de cerâmica também eu gosto olha aí só que no vasinho de cerâmica é é bom vocês colocar pouco substrato tá essa daqui é minha ludemaniana tá bem bonitinha aqui ó cassandra falenops que tem a folha pintadinha aqui tem outras ó tem bastante fal estão quase todas sem flor porque floração já passou já cortei as hastes agora é esperar a próxima época aí delas florir que geralmente vem quase todas florindo juntas por conta disso que eu corto tudo junto a haste floral tá pessoal ó esse é o meu lugarzinho onde eu esqueço de todos os problemas onde eu entro aqui ó e me sinto muito bem queria compartilhar um pouco com vocês aqui do espaço espero que tenham gostado do vídeo um ótimo dia e até a próxima man